Olá galera linda e abençoada, tudo bem com vocês? Hoje estou aqui no Havan de Hortolândia, isso mesmo, aqui do ladinho de Campinas para gravar achadinhos de cama, mesa banho e decoração para o lar. Se você é assim como eu gosta de promoções e achadinhos de novidades, eu já convido você a se inscrever e deixar o seu joinha. Vamos começando com a cama posta da semana, que é em homenagem ao Dia dos Pais, a almofada que eu vou começar aqui, pai muito obrigado por tudo, essa almofada decorativa por R$ 29,99, aqui tem um cobertor canelado, que estava na promoção esses dias e ainda continua aqui no de Hortolândia, tá bom? Ó, está saindo por R$ 59,99, vou mostrar as outras cores para vocês, aqui tem um jogo de edredom por R$ 329,99, bem acompanhado com as capas de almofada, de travesseiros, desculpa, tem também capas de travesseiros avulsa por R$ 34,99, no caso aqui é uma fronha, né, meus amores, esse aqui que é uma capa de travesseiro por R$ 19,99. Aqui tem difusores de ambiente, tem esse aqui em spray com aroma de bambu por R$ 39,99 e tem o difusor por R$ 59,99, toalhas de rosto por R$ 34,99. Aqui no setor de cobertores tem algumas ofertas para vocês, inclusive aquele canelado que eu mostrei na cama posta, óleo de casal, gente, por R$ 49,99, mas corra que é limitado, viu, acho que até acabar o estoque aqui, olha só, tem na cor marrom, verde, tem também no creme, esse aqui é ótimo, nunca é demais você comprar um cobertor, né, meus amores, porque dá para fazer várias camas postas, dá para usar nos dias mais frios ou para colocar no sofá, né, aqui tem outras mantas, cobertores, muitas variedades, tem lisos também, ó, solteiro por R$ 99,99, tem assim também, ó, tem bastante variedade, viu, meus amores, tem assim 3D, tem essas estrelinhas, por R$ 79,99, é um tamanho solteiro, medindo R$ 1,50 por R$ 2,20, esse aqui também é um outro de solteiro, por R$ 109,90, mede R$ 1,60 por R$ 2,20, mais cobertores casal, por R$ 59,99, tem da marca Camesa e Havan Paris, ó, ele mede R$ 1,80 por R$ 2,20, nós estamos aqui no Havan de Hortolândia, estou fazendo um tour aqui para vocês, já aproveita para deixar o seu joinha, se inscrever aqui nesse canal, que é muito importante, toda vez que eu estiver em um Havan, você vai receber a sua notificação, e sempre em todos os vídeos tem promoção, tá bom? Ó, estou mostrando aqui os cobertores para vocês, tem cobertores a partir de R$ 49,99, Tem que se friou, tem que aproveitar. Agora, temos kit de colcha, tamanho King, 3 peças, ó, eu tenho na cor marrom, ele é micro, ele é toque macio, 150 fios, né, vou mostrar aqui para vocês por R$ 199,99, tem marrom, tem no verde, tem outras cores, assim, mais neutra, tem inclusive também no branco, tá bom? E cinza, né? Olha só, outro kit de colcha lindo, tem uns detalhes, mais colcha, tamanho King, lembrando a vocês que é 3 peças e tem uma grande variedade de cores e estampas. Aqui, ó, tamanho Queen, por R$ 179,99, é isso mesmo, são 3 peças por R$ 2,50. Tem na, olha, essa cor é bonita, fica lindo na cama posta, né? Tem assim no cinzinha também, ele fica nesse modelinho aqui na cama posta, esse outro verde lindo, e aqui são as outras cores do tamanho Queen. Agora, kit de colcha tamanho Casal, é isso mesmo, também vem 3 peças por R$ 149,90, praticamente, todos são as mesmas cores, só mudam o tamanho, o tamanho Casal 2,10 por R$ 2,30. Além do kit de colcha ter estampados, tem também no liso, tem cores brancas, tem no marrom, são cores mais neutras, né? Por R$ 150,00. Kit de colcha solteiro por R$ 129,99, também tem nos estampados e liso. O tamanho solteiro, ele mede R$ 1,60 por R$ 2,40. Olha só, aqui na parte infantil, são peças a partir de R$ 12,99. No caso, são as fronhas avulsa por R$ 12,99, tem várias estampas coloridas, né? De desenhos animados, que eu vou mostrar pra vocês. O jogo de cama solteiro, duas peças, por R$ 49,99, é o lençol de elástico e uma fronha. E aqui embaixo, tem as toalhas para combinar do dinossauro, ó, por R$ 29,99. Lindo demais, né? Para até mesmo presentear uma criança, é uma ótima opção. E aqui tem outras cores e estampas diferentes. Jogo de cama, tamanho King, três peças. Esse tá saindo R$ 99,99. Ele vem um lençol de elástico e duas fronhas. Ó, tem estampados diferentes. Aqui, ó, tem esse daqui por R$ 129,99. Ele é tipo um cotton. Ele também é um tamanho King. São três peças. Tem assim e tem estampados. Que esse aqui vem quatro peças por R$ 159,99. Lençol de elástico avulso, solteiro, por R$ 34,99. Médio R$ 88,00 por R$ 1,88. Esses são de solteiro e essas são as cores que tem disponível. Aqui tem um lençol, tamanho Queen, avulso, por R$ 49,99. Médio R$ 1,58 por R$ 1,98. Jogo de cama, tamanho Queen. Vem quatro peças. Lençol de elástico, lençol de cima e duas fronhas. Olha aqui, por R$ 299,99. Lembrando a vocês que é 100% algodão. Vou mostrar aqui as estampas que eu encontrei e também os tamanhos, né? Que é isso que vale a pena. Ó, lençol de elástico R$ 1,60 por R$ 2,00. E o sobre lençol R$ 2,40 por R$ 2,60. Esse daqui tá tão lindo. E aqui embaixo eu tenho as cores mais brancas. Aqui, ó, jogo de cama, tamanho Queen, por R$ 99,99. Vem quatro peças. É, tem o lençol de elástico sempre aliso. E as duas fronhas estampadas. Aqui é um tamanho casal, por R$ 89,99. Também vem quatro peças. Toque macio, R$ 150,00 fios. Tem também estampados e linsos. Aqui, ó, são as cores disponíveis. Ele mede R$ 2,00 por R$ 2,20. O lençol de elástico R$ 1,38 por R$ 1,88. E as duas fronhas R$ 50,00 por R$ 70,00. E aqui são as estampas disponíveis. Fica lindo na cama posta, né? Olha só que lindo. Maravilhoso essas cores. Aqui tem jogo de cama, malha, por R$ 59,99. Esse aqui é um tamanho casal. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Casal mede R$ 1,38 por R$ 1,88. É um lençol de elástico sempre aliso. E duas fronhas estampadas. Lençol de elástico tamanho Queen, por R$ 49,99. Mede R$ 1,58 por R$ 1,98. Aqui, ó. R$ 1,58 por R$ 1,98. 100% algodão. Gente, o tour aqui no setor de cama, mesa, banho, é completo, tá bom? Então, eu tô mostrando de tudo pra vocês. Ó, jogo de cama tamanho Queen. Ele mede R$ 1,58 por R$ 1,98. Tá saindo R$ 69,99. Eu mostrei lençol avulso de tamanho Queen, que é um tamanho casal, por R$ 39,99. É um lençol avulso de elástico medindo R$ 1,38 por R$ 1,88. Toalhas de mão, por R$ 5,99. São aquelas toalhinhas que você pode levar para a criançada dentro da lancheira. Ou até mesmo aí, pra você usar no dia a dia. Tem várias cores. Todos por R$ 5,99. Toalhas de rosto por R$ 9,99. Toalhas de banho por R$ 29,99. Aqui, ó. São as toalhas de rosto pelo valor de R$ 9,99. Essa aqui é uma toalha mais de qualidade, né? Mais qualidade do que aquela de fininha que eu mostrei pra vocês. Tem algumas cores disponíveis. E aqui do lado tem as toalhas de banho por R$ 29,99. Olha só. Ótima. Também achei a qualidade boa. E vale super a pena a gente estar pagando mais barato, né, meus amores? A promoção não para por aqui, meus amores. Roupão adulto à Disney. Esse aqui é do Stick por R$ 69,99. Mas também encontrei a linha Minnie e Mickey também, tá bom? Eu já vou mostrar pra vocês. Ó, do tamanho P ao GG. Esse aqui é de manga longa. Roupão adulto. Tem assim azul. Tem no cinza. Aqui, ó. Tem toalhas de banho por R$ 59,99. De rosto por R$ 29,99. Esse aqui é da marca Castem. E todos vêm bordados. Ótima qualidade. É uma toalha que você vai ter aí pra muito tempo, né? Se você adquirir. Olha só que linda. Essa branca com rosa. Eu estou apaixonada nessa cor. Tem no cinza também. Mais toalhas de ótima qualidade. Dessa vez são toalhões, né? Por R$ 59,99. E as de rosto por R$ 29,99. São cores lisas, sem estampas. Mas de ótima qualidade. Mais toalhas por R$ 49,99. E as de rosto por R$ 14,99. São essas toalhas. Dessa vez, essas daqui são bordadas, né? Olha só. Tem no vermelho. Tem no cinza. Tem no azul. Toalhas por R$ 39,99. Toalhas de rosto por R$ 19,99. E de piso por R$ 17,99. Estou aproveitando para mostrar todos os preços para vocês. Toalhas por R$ 29,99. E as toalhas de rosto por R$ 14,99. Meus amores, eu fico imaginando uma toalha dessa azul com detalhes aqui bordada em dourado. Olha só que lindo que fica, né? E tem outras cores aqui para vocês. E corre aqui para a novidade no Havan. São toalhas de hotel por R$ 29,99. E as de rosto por R$ 14,99. É um ótimo preço baixo para você estar investindo no seu estabelecimento. Então, aqui tem toalhas de banho por R$ 19,99. E de rosto por R$ 9,99. Tem bastante estampas e cores disponíveis para vocês. Vou pegar aqui um para mostrar para vocês. Esse aqui é um tecido mais fino, né? É um pouquinho inferior às outras, mas vale a pena estar levando também, né? Edredom solteiro por R$ 79,99. Ele mede R$ 1,40 por R$ 2,10. Tem várias cores, várias estampas também por esse valor. Então, olha só, dá para você aproveitar o de casal. Sai R$ 89,99. Mede R$ 1,90 por R$ 2,10. R$ 150,00 fios. E, meus amores, eu vou aproveitar para mostrar para vocês aqui as estampas e cores no tamanho casal. Também tem alguns no tamanho solteiro, né? E olha só, a arara aqui está cheia e repleta de edredom. Olha só, olha só. Tem bastante cores aqui neutras, né? Para a sua sala ou seu quarto. Gente, eu não sei vocês, mas eu sou apaixonada por andar aqui pelo Havan. E esse setor de cama, mesa, banho é o meu queridinho. Aqui, ó, tem cobertores tamanho King por R$ 249,99. Mede R$ 2,40 por R$ 2,80. Aqui são aquelas mantas xerpas, né? Com pele de carneirinhos. Olha só, tamanho King também. Aqui tem mais linhas hotel, dessa vez. São lençóis, fronhas. Aqui é um tamanho Queen. Mede R$ 1,60 por R$ 2,00 por R$ 89,99. Lençol de casal por R$ 69,99. O de solteiro é R$ 59,99. As fronhas por R$ 24,99. Eu, particularmente, adorei essa linha hotel aqui no Havan. Além das xícaras que eu já mostrei para vocês. Ó, edredom tamanho Queen Milano. De R$ 2,40 por R$ 2,60 por R$ 2,99,90. Aqui tem várias estampas. É qualidade Havan. Esse aqui é um tamanho Queen, por R$ 249,99. Mede R$ 2,20 por R$ 2,40. Tem um outro. Eu vou tentar abrir para vocês, meus amores. É que com uma mão gravando e a outra tentando abrir, é bem difícil, viu? Ó, esse cobertor é de qualidade mesmo. Também tem imitação de carneirinho. Colinho de dentro. Olha só a maciez, a delicadeza. Dá para você ver a qualidade também, né? Olha só. Tem várias cores aqui também, viu? Aqui no setor de cozinha, eu encontrei também jogo americano. Dessa vez é o americano avulso por R$ 7,99. Aqui tem no xadrezinho. Esse aqui é ótimo para aquele dia a dia, para você poder estar protegendo a sua mesa, fazer aquela mesa posta delicada para o dia a dia, né? Então, aqui tem várias opções. Ó, pano de copa a partir de R$ 12,99. São aqueles panos de copa atualhados, que vêm bordadinhos, assim, com estampas bem delicadas. Olha só a qualidade. Gente, é lindo demais, né? Vale a pena você adquirir, porque são toalhinhas, né? São panos de copa, que dá para durar para bastante tempo aí na sua cozinha. Vocês estão preparados para ver esse bordado, meus amores? São mamões com sementinhas bordado. Olha só, meu Deus, que lindo demais. E são outras estampas aqui. Agora, tem também mais pano de copa a partir de R$ 9,99. Tem bastante opções e estampas fora também. Vou mostrar aqui para vocês algumas, né? Que ficam por cima, que é mais fácil para estar mostrando, né? Ó, tem assim. Olha só que lindo, meu Deus. Lindo, um mais lindo do que o outro. Olha só a suplás a partir de R$ 12,99. Tem de R$ 12,99. Esse aqui é de R$ 14,99. Esse aqui é um americano lily. Ele imita muito bem aquele rústico, né? E o mais interessante é que tem outras cores também. E são cores lindas no vinho, no palha, no preto. Esse aqui, por exemplo, é R$ 12,99. Aí tem assim também. Esse aqui é bem mais prático, né? E tem em acrílico por R$ 19,99. Eu usaria particularmente para colocar bolo, né? Eu não sei vocês, como vocês usariam. E tem suplás assim, ó. E milamina. Esse suplás de milamina, ele está saindo por R$ 29,99. Olha que lindo esse provençal, meus amores. Lindo demais, né? Bom, meus amores, eu fiz um tour bem detalhado para vocês. Escrevam aí abaixo o que vocês querem ver no próximo vídeo aqui no Havan. Estou aqui no Havan de Hortelândia. Eu espero de coração que vocês tenham gostado. Que eu fiz com muito amor e carinho para vocês. Um beijo. Fiquem todos com Deus. E tchau! 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 Tchau!